Olá meus amigos, Tenente Coronel Zucco, estamos aqui com o Ministro da Educação, muito feliz por apresentar o nosso projeto da Escola Civil e Militar, um projeto semelhante a nível federal. Já conversamos com o Ministro, vamos também ajudar nas duas escolas do plano piloto, lá no nosso querido Rio Grande do Sul. Ministro, muito obrigado, obrigado também pela sua ação, pela sua coragem de realmente trazer uma educação patriótica e de civismo para nossas crianças. Eu te agradeço a iniciativa, Coronel Zucco, e o objetivo é esse mesmo, é apresentar uma estratégia educacional que resgate o sentimento de país, que o Brasil é nosso país, é um país único, lá do Oiapoque ao Chuí. Esse é o nosso país, e estão querendo nos dividir, não vão conseguir. A Escola Civil e Militar é uma primeira estratégia que está sendo montada, com bons resultados, para você ter, desde a primeira formação, as crianças sendo educadas na direção correta. Os resultados são muito bons, e a gente conta com o Rio Grande do Sul para estar entre os estados pioneiros nesse projeto. Muito obrigado pela iniciativa, Coronel. Muito obrigado. Amor à pátria, respeito aos professores. Obrigado. 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 Obrigado.